No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um arco desconstruído muito, muito fácil Até mesmo pra você que nunca fez um arco vai conseguir fazer utilizando essa fita aqui pra arco desconstruído Ela é muito baratinha, eu paguei R$1,99 e muito fácil de usar Vamos conferir? Bom, mas antes eu já quero dar um super recado pra vocês A gente criou mais um canal, nesse canal a gente vai falar somente sobre balões Esse aqui vai continuar e lá a gente vai abordar assuntos como fazer arco desconstruído Como colocar ele na parede, enfim, sobre todo esse universo aí dos balões Então eu já vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever lá e não perder nenhum vídeo Bom, pessoal, aqui no canal já tem um vídeo sobre essa fita pra arco desconstruído Foi a primeira vez que eu utilizei ela e ficaram algumas dúvidas Kelly, quantos balões você usou? Você usou a fita toda? Enfim Então nesse vídeo, além de te ensinar novamente a como tá utilizando Eu vou tirar essas dúvidas, vou falar a quantidade de balões, como prender na parede Tudo certinho aí pra vocês, tá bom? E bom, essa fita aqui eu comprei pela Shopee Eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei Eu paguei R$1,99, não paguei frete, tá? E ela chegou super rapidinho E ela é de 5 metros, tá bom? Bom, pessoal, pra fazer esse arco eu vou utilizar balão número 9, tá? Os dois são número 9, se você quiser usar só... Ah, eu quero usar só o preto Não preciso usar dois modelos de balão não, tá? Eu que quis usar, pode usar só uma cor aí, não tem problema Ambos número 9 Eu vou usar esse estampadinho aqui e esse preto A única coisa que você vai fazer é Um você vai, você vai encher metade dos balões num tamanho maior E outra, ó, menor, tá vendo a diferença de um pro outro? Esse daqui, gente, dá tipo uma palma e meia minha Lembrando que a minha mão é pequena Esse daqui já é quase que o dobro do tamanho, tá? Ambos número 9 Ó, aqui é o primeiro buraco Vocês estão vendo que tem um buraco grande E um buraco pequenininho Tem um espaço ao próximo buraco É um balão por buraco O que você vai fazer? Você vai enfiar a ponta do balão no buraco grande Ó Enfia até aqui, ó Enfiou pelo grande Você vai passar Aqui, ó Pro pequeno Arrasta pro lado, ó Ficou presinho Entenderam? Ó Aí esse daqui vai ficar vago Você não vai colocar nenhum balão nele Vai ficar só empurrou no cantinho Você pode colocar tudo de um lado só Eu gosto de colocar uma de cada lado, tá? Então agora Esse balão preto tá pra cá Agora eu vou pegar esse daqui E vou enfiar desse lado de cá Mas eu vou virar pra vocês conseguirem ver, tá? Então é o mesmo esquema Então, ó A mesma coisa Enfiou pelo buraco grande Ó Enfiou Enfia tudo, tá? Até o nozinho aqui, ó Ó Enfiou Arrasta pro lado Ó Tá vendo? Aí ficou o preto pra cá E esse pra cá Assim acho que vocês veem melhor Um pra cá, um pra cá Agora eu vou pegar outro preto E vou colocar aqui Mesmo esquema Passa pelo buraco grande E arrasta pra cá E arrasta pra cá Gente, o que que eu vou fazer? Pra não ficar tudo de uma cor pra esse lado E tudo de uma cor pra esse lado Eu vou intercalando a cor Tá? Ó Agora eu vou passar o amarelo pra cá Agora eu jogo o preto pra cá Aí agora Ao invés de jogar o amarelo de novo Eu jogo o preto Então você vai fazendo assim Esse zigue-zague Agora o amarelo Tchau 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 Gente, só pra vocês entenderem Ó Já tá formando aqui o arco desconstruído Mas o que que você vai fazer? Cada lateral você vai colocar, ó Assim dá pra vocês visualizarem melhor a reta Ó Um grande e um pequeno Um grande e um pequeno E aqui é a mesma coisa Então basicamente Você vai colocar um grande desse lado Vem pra esse lado um grande Um pequeno desse lado Repete o pequeno E vai fazendo esse zigue-zague, tá? Bom, terminei Já vou mostrar como que o arco ficou Ó Sobrou isso tudo de fita aqui Eu vou cortar Já vou passar as medidas Tudo certinho pra vocês Vou cortar aqui Porque eu não quero usar ela toda Porque o arco já ficou bem grande Ó Cortei, tá? Então vamos lá E esse arco A fita que eu usei aqui Só você tirar o balão E reaproveitar Não precisa jogar fora Eu usei Dois metros do arco Ou seja Sobraram Três metros, tá? Usei só dois metros Pra fazer esse arco Eu gastei Quarenta e oito balões Ou seja Foram vinte e quatro balões Por metro Aí se você fala Kelly Eu quero fazer a fita toda Os cinco metros de arco É só você multiplicar Vinte e quatro balões Por cinco Daria cento e vinte balões Se você fosse fazer a fita toda Tá? Então fica bem fácil Quando você sabe o cálculo por metro Bom Tamanho que eu enchi Já passei pra vocês Médio e grande Todos número nove É A outra pergunta que vocês me fizeram Kelly Fica faltando algum buraco? Não Fui encaixando em todos os buracos Bom É isso Agora eu vou mostrar o arco pra vocês E vou te ensinar Como colocar ele aqui na parede Sem usar estrutura Sem estragar tua parede Sem furar Nada disso, tá? Bom pessoal Pra colocar o arco na parede Você vai precisar Desse durex aqui grosso, tá? E de fita de cetim Eu cortei mais ou menos Uns 65, 70 centímetros Porque ela vai ter que dar a volta Assim pra segurar o arco Pode ser qualquer cor Porque não vai aparecer, tá? Aí vocês sempre me perguntam Kelly O durex arranca a tinta da parede? Não arranca Mas também tu não vai ficar batendo assim Na hora de tirar Tira com cuidado, tá? Eu sempre uso Nunca tive problema O que você vai fazer? Divide essa fita no meio Assim, ó Dividiu no meio Coloca aqui, ó Aí você vai colocar o durex aqui Ó Só faz assim, ó Aí ela vai ficar assim Pra prender o arco O que você vai fazer? Eu vou colocar uma aqui Uma aqui E vou descendo até onde eu vou colocar o arco Vou colocar umas 5 dessa daqui espalhadas, tá? Gente, troquei a cor aqui dos fitilhos É... O que você vai fazer? Ó Coloquei 3 aqui E a gente vai colocar mais 2 ali embaixo Você pega Ó Passa aqui por cima E pega esse daqui E você vai dar um nó aqui Mais colado possível, tá? Gente, o arco ele ficou assim, ó Acabou que a gente só colocou um negócio pra prender aqui Outro no meio e outro aqui Aqui embaixo a gente deixou solto, tá? Ele ficou assim E agora Depois que você coloca ele no lugar Você vai olhar onde tem buraco Que você consiga encaixar Ó, tá vendo que aqui embaixo? Tá muito mirradinho Então eu vou colocar mais um preto aqui do grande Pra dar um tchan aqui no final Aí é só você encaixar, tá vendo? Ó Eu acho que só, gente E um aqui, ó Tá vendo? Tá com um buraco aqui Vou colocar um aqui Então eu vou encher mais uns dois E um aqui, ó Tá com um buraquinho também Mas é muito fácil, gente Ali, ó Tá vendo? E se você sentir que não tá prendendo muito a fita durex Se você dá uma batida Pode até colocar mais um pedaço Fazer tipo um X, assim Pra ficar mais firme Mas aqui prendeu certinho Gente, enchi mais três balões Ou seja Quarenta e oito, né? Que eu tinha passado o cálculo pra vocês Mais três Total de cinquenta e um balões Que eu usei aqui É... Mas isso é no olho Você vai olhando aí E vai acrescentando a mais Aí eu vou pegar esse maior Aqui Eu vou juntar ele com esse bico aqui, ó Tá vendo? Vou pegar o bico de um Vou dar um nó Pronto Se você achar que isso é difícil, gente É só você colocar um durex aqui no balão E encaixar aqui que ele já fica Não tem mistério, tá? E é isso que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar esse pequenininho Vou colocar um durex nele E vou enfiar aqui Ó Coloca aqui Vamos ver onde eu vou encaixar Vou encaixar aqui Prontinho E pra finalizar Eu vou colocar um grandão aqui Pronto Pronto E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Espero muito que eu tenha ajudado vocês E que eu tenha tirado as dúvidas Que ficaram do primeiro vídeo E eu vou deixar o link desse primeiro vídeo aqui pra vocês Essa fita é um jeito muito fácil De você que não sabe fazer arco-desconstruído fazer O modelo que eu mais gosto de fazer Que eu acho que fica mais bonito É o com a fita de cetim Que eu já ensinei aqui pra vocês Mas pra quem não tem prática Essa fita pra arco é sensacional, tá? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo Pra quem quiser adquirir E outra coisa Não se esqueçam de se inscrever lá No nosso novo canal Somente de balões Porque vai ter muita dica maravilhosa, tá? Então é isso Beijos, fiquem com Deus e até!